Olá pessoal, seja bem-vindo. E hoje eu vou passar a introdução desse grande clássico, dessa dupla maravilhosa, Lourenço e Lourival, Anel de Noivar. Vamos lá! Caramba, pessoal! Bem lembrado! Grande clássica de Lourenço e Lourival, Anel de Noivar. Essa eu busquei lá no fundo do baú. Essa é 1900 em disco de vinil. Bom, pessoal, seja bem-vindo. Eu me chamo Ney Oliveira. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se. Não se esqueça, vai deixando seu joinha. Ative o sininho de notificações para você poder estar recebendo novos vídeos. E para você que quer aprender a tocar suas próprias músicas no violão, juntamente com meu irmão Hamilton Oliveira, nós montamos umas promoções muito bacanas. Para os interessados, meu zap vai estar aqui em cima do vídeo. Ou clique nessa setinha do lado direito do seu celular e vá lá na descrição do vídeo e confira nossas promoções. E sem mais delongas, vamos aqui ter essa. Lourenço e Lourival, Anel de Noivar. Essa é boa, viu? Bom, pessoal, a introdução desta música começa no acorde de Lá Maior. Depois vem o acorde de Lá Maior com sétima. Ré Maior. Ré Maior. Dó Sustenido Menor. Fá Sustenido Maior com sétima. Ré Maior. Si Menor. Mí Maior. Lá Maior. Novamente, Lá com sétima. Ré Maior. Mí Maior. Dó sustenido menor Fá sustenido maior para o sétimo Si menor Mi maior Lá maior Bom, vou passar para vocês agora a batida Na realidade essa batida é uma valsa, tá pessoal? Vai ficar assim, ó Então, o que é que nós vamos fazer? Com o polegar, uma vez para baixo Agora, ou com o dedo 1, é melhor fazer com o dedo 1 e o dedo 2 Duas batidas para baixo, ó Só isso Polegar para baixo Os dois dedos Dedo 1, dedo 2 para baixo, ó A batida é isso aí, simplesinha, ó É só repetir, ficar repetindo, ó Mais uma vez Polegar para baixo Dedo 1 e 2 Duas batidas para baixo, ó Novamente Vou ficar repetindo, ó Agora o que eu vou fazer? Eu vou aumentar agora a velocidade Vou fazer aos poucos, no caso, né? Dando continuidade à sequência da batida E vou aumentar a velocidade aos poucos Para chegar no tempo da música, ó Já chegou no tempo da música, ó Mais uma vez Mais uma vez Dedo 2, 1ª corda, casa 5 3 paletadas para baixo, ó Dedo 4, 3 paletadas para baixo, ó Dedo 4, 2ª corda, casa 7 Dedo 2, 2ª corda, casa 5 Dedo 4, 3ª corda, casa 7 Então vai ficar assim, ó Agora Próxima frase Então tá saindo aqui Dedo 1, 1ª corda, casa 4, ó 3 paletadas também para baixo Agora Dedo 2, 2ª corda, casa 5 Dedo 4, 3ª corda, casa 7 E o dedo 3, 3ª corda, casa 6 Mais uma vez essa frase Dedo 1, 1ª corda, casa 4 Vamos às duas frases agora A 1ª frase e a 2ª frase A 1ª frase saindo o dedo 2 1ª corda, casa 5, ó Aqui no tempo da música vai ficar assim, ó Próxima frase Nós vamos tá saindo aqui Dedo 4, 2ª corda, casa 7 3 paletadas para baixo também, ó Agora Dedo 3 Dedo 3, 3ª corda, casa 7 Agora Volta Dedo 3, 3ª corda, casa 6 E o dedo 1, 3ª corda, casa 4 Que vai ficar assim, ó Que vai ficar assim, ó Mais uma vez Mais uma vez E o dedo 3, 2ª, 3ª, casa 6 E o dedo 2, 2ª, casa 5 Mais uma vez Mais uma vez essa frase 3 paletadas para baixo Dedo 4, 2ª corda, casa 7 E o dedo 3, 3ª, casa 5, ó Dedo 2, 1ª corda, casa 4 E o dedo 1, 1ª corda, casa 3 Que vai ficar assim, ó No caso Tá? Aí, ó Mais uma vez, ó Agora você vai repetir As mesmas frases O solo é isso aí, tá? Só que vai ser diferente agora, ó Vai ficar assim, ó Dedo 1, 1ª corda, casa 5, ó Só que agora é mais rápido Não é lento, ó É assim agora, ó O mesmo solo Porém que vai mudar essa frasezinha aqui, ó 5 vezes, ó Pra baixo, pra cima Pra baixo, pra cima E pra baixo Então vai ficar assim, ó Mais uma vez 1, 2, 3, 4, 5 Agora um pouquinho rápido, ó Entendeu, pessoal? Mais uma vez, ó Agora, ó Dedo 3 2ª corda, casa 7 Que vai ficar assim, ó Mais uma vez Agora vocês vão fazer uma ligadura Dedo 1, 2ª corda Casa 5 Pra casa 7 Voltando pra casa 5 Tá? Vai ficar assim, ó Ou se vocês acharem difícil Faz normal Tá? Mas a música é dessa forma Vamos lá Eu vou passar pra vocês do jeito que é a música, ó Agora, dedo 3 3ª corda, casa 7 Tá? São as mesmas frases Mas a única coisa que mudou Foi a palhetada Que é um pouco mais rápida São 5 vezes aqui Da introdução E a ligadura A única coisa que vai mudar No solo é isso aí, ó Vamos lá Mais uma vez, ó Dedo 1 Saindo agora Dedo 1 1ª corda, casa 4 Tá vendo? O mesmo sol Agora saindo Dedo 4 2ª corda, casa 7 5 palhetadas também Tá vendo? A única coisa é A introdução do solo Que vai mudar Que vai ser 5 palhetadas Em vez de 3 Vai ser 5 Só que um pouco mais rápido, ó Dedo 4 2ª corda, casa 7 Dedo 3 3ª corda Dedo 3 3ª corda, casa 7 Dedo 3 ainda 3ª corda, casa 6 Agora vocês vão fazer Uma ligadura aqui agora, ó Dedo 1 3ª corda, casa 4 Para casa 6 Voltando para casa 4, ó Vai ficar assim, ó Tá vendo? Ou faz normal Ou com a ligadura Agora Dedo 4 4ª corda, saindo da casa 7 Dedo 3 4ª corda, casa 6 Volta Dedo 4 5ª corda, casa 7 Outra palhetada na 5ª corda, casa 7 Com o dedo 4 Aí vocês vão fazer isso aqui agora, ó Dedo 3 3ª corda, casa 6 Vai descer no caso Uma escalinha aqui, ó Dedo 2 2ª corda, casa 5 Dedo 4 2ª corda, casa 7 E para finalizar o solo Dedo 2 1ª corda, casa 5 E só olha isso aí, pessoal Não tem mistério Agora eu vou fazer Agora para você O solo agora Lentamente, completo, ó Preste bastante atenção Na posição dos meus dedos As cordas e as casas De onde o irês está saindo Vou fazer lentamente Para você aí agora O solo completo, ó Do início O solo completo, ó Mudou. Mudou. Agora, para finalizar, que eu esqueci agora, tem um bordãozinho aqui, tá, pessoal? Dedo 1, sexta corda, casa 2. Dedo 3, sexta corda, casa 4. E o dedo 4, sexta corda, casa 5. E vai ficar assim, ó. No caso, ó. Deu? Mais uma vez, agora o solo um pouquinho mais rápido. Porque quando a gente faz lento, a melodia foge da nossa mente. Quando a gente aumenta um pouco a velocidade, a melodia volta. Então vai ficar assim, ó. Só olha isso aí. Valeu, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula aí. É nóis. Tamo junto.